Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal E hoje estou aqui com um vídeo de terror Nico's Black Boss Muito da hora esse jogo, então espero que vocês gostem Já deixa o seu like e olha pro vídeo Estamos aqui Eu não gosto de muito papo, eu não gosto de ficar... Não gostei Ela já tá aqui Caramba Galera do céu Ah, tá fechado lá? Então eu vou ter que vir por aqui Ok Vamos vir pra cá Vamos explorar o mapa, gente, porque eu quero mostrar pra vocês Não Não dá certo! Oh, galerinha O objetivo do jogo é somente sobreviver Porque, assim, tipo, não tem muita coisa pra fazer aqui É só sobreviver E esse mapa é bom pra... Com certeza vocês já devem ter visto, assim Oi, meu Deus No fundo de alguns vídeos Misericórdia Você já devem ter visto no fundo de algum vídeo Como eu posso dizer Esse jogo, assim, passando, tudo Tipo, alguns edits Eu já vi, pelo menos, edits desse jogo Então... Oi Então... Né... Vocês já devem saber qual jogo que é esse Esse pessoal fica saindo Só que aí Não dá pra... Pra ir lá ver Muito chato isso Agora sim Só dar uma exploradinha Andou devagarinho Porque a gente não tem pressa nenhuma Quer dizer, eu não tenho pressa Muita gente ainda tá morrendo nesse jogo, né? Se alguma coisa mais interessante Tipo... Não... 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 Eu ia fazer a bolha... Não ia fazer a bolha, não Eu ia fazer... Jogada Beleza, tá pra ir Não... Nossa Gente do céu Agora eu assassinei Que que tá falando esse U-U-UENDR Ai, tem preso aqui Ah Gente do céu Vem aqui, vem Vem brincar comigo Não vem não Ai mano, nossa Tá todo mundo aqui Acabou a luz Acabou a luz Acabou, acabou Acabou a luz Ai meu Deus Ai meu Deus Ah Venha só seus inúteis Vocês não servem Para nada Socorro Socorro Vamos lá Explorar Aaaaaaah Aaaaaaah Ui A sirane Nossa Travesseira e a sirane Meu Deus Meu Deus Foi embora Ai tá aqui ainda Não Aaaaaah Ah! Tá aqui ainda! Mano! Aêêêê! Voltou! Ai, não! Aaaaaah! Não! Vem cá, pai! My hell! Mano! Eu tô gritando muito! Esse jogo não dá medo! Por que eu tô assim, gente? Miss! É tudo que eu faço! Aaaaaah! Êêêêê! Vamos! Vem aqui! Vem ver! Não! 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 Eu quase... Quase bati as botas! Acho que eu sou ok, mano! Mano! Tá aqui... Que burrice, gente Menos um Oh, oh Olha só a cara dele Cuidado, moço Acabou tudo isso Me desculpe, você teve que se sacrificar pelo nosso bem Vem, esses caras são muito traíram, mano Dá lá, velho Pra voltar lá Ih, a questão é Não dá agora Agora dá Não dá no Vem aqui, vem aqui Vem, 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 vê se é macho mesmo Vem, vem aqui Ah, descobri Vem, que da hora, mano Bora lá Ih, o Gabundo tá aqui Vem, vem aqui Vai lá, vai ter que vir por aqui Ok Ok, tô salto Não Vou morrer Será que os carinhas Tá aqui ainda Ah, morri Que coisa, mano Então é isso, galera Então é isso, galera Se gostaram Se gostaram Já deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho E ative o sininho Deu Se inscreve no canal